Magistrados federais brasileiros apresentaram práticas inovadoras do Poder Judiciário em Washington, nos Estados Unidos, no Congresso Internacional Excelência em Escala Global. Realizado entre os dias 9 e 13 de julho, o evento teve quase 800 participantes de 45 países. A Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou nota pública para manifestar irrestrita defesa à independência judicial e repudiar toda e qualquer forma de ataques pessoais aos magistrados por decisões tomadas no bojo dos processos de sua competência. Na nota, a Juf destacou a decisão do Desembargador Federal da Primeira Região, Neibello, que determinou a prisão domiciliar de Gedel Vieira Lima, baseado em seu convencimento sobre as provas dos autos. E afirmou que as decisões judiciais são passíveis de recursos, não sendo admissível nenhuma ofensa pessoal por decisões fundamentadas, porque essa espécie de ataque contraria o Estado Democrático de Direito e a independência dos poderes, devendo ser duramente rechaçada.